Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu trago mais um vídeo para você que acabou de instalar o Kali Linux e porventura ele precisa de atualização, claro. Então o que que você vai fazer? Você vai entrar no terminal e vai fazer ali um comando de modo que venha fazer as atualizações do seu novo nova distribuição que foi instalado ok vamos lá eu vou abrir aqui o meu terminal e observem que dentro desse terminal você só precisa digitar o seguinte sudo se você não tiver a senha de root apt-get update e vai pressionar enter ele vai pedir a senha de privilégio você vai digitar a senha de super usuário vai dar enter e ele vai começar a fazer ali o download dos pacotes e vai começar a baixar lembrando que se for a primeira vez que você está fazendo as atualizações vai demorar um pouco porque são diversos aplicações que ele precisa de atualização mas nesse caso aí ele já já está fazendo o download pronto agora ele já voltou aqui com alguma informação me simbolizando que já terminou de fazer a baixar os pacotes então agora nós precisamos dar outro comando que é o sudo aí apt-get e espaço o upgrade que porque agora nós vamos fazer a instalação desses pacotes que foram baixados então basta pressionar enter e ele vai começar observem que agora vem uma grama de aplicações que ela sugere instalar porventura eu já fiz isso anteriormente mas agora para dar continuidade o que que ele me pergunta você quer continuar sim você pressiona s pra confirmar e pressiona enter e ele vai começar a fazer ali o vai aguardar né vai baixar e depois vai instalar todos os aplicativos que precisa para atualizar o teu carimino que você acabou de instalar tá ok lembrando que isso aí se você não faz periodicamente ele vai ser um pouco mais demorado mas isso é de acordo com o tempo que você faz faz ali as suas atualizações como você pode perceber já está aqui em 35 por cento e ele vai dar continuidade lembrando que caso você queira interromper você pode dar contra o c interromperia mas o ideal é que você mantenha seu sistema sempre atualizado perceba agora que ele já terminou os 100% de baixados e agora já está instalando bom agora aqui na naturalmente basta pressionar a pressionar a letra q que ele vai começar ou dar o enter né letra q qualquer outra letra que ela vai começar a descompactar e vai fazer ali a instalação dos pacotes baixados tá aí isso também vai ser de acordo com o tempo que você não atualiza a sua distribuição pode ser mais rápido como ou não mas isso é de acordo com o tempo que você deixou de fazer as atualizações tá ok pronto e passado ali algum tempo claro que é já baixou e também já configurou instalou todos os aplicativos que estavam com dependências né e agora que ele já está finalizado ok então é isso aí pessoal espero ter ajudado espero que tenham gostado não deixem de se inscrever no canal dê uma olhada nos links abaixo para que você possa ver outros vídeos né da mesma categoria e se gostaram de um like lá para incentivar a postar de novos vídeos ok um forte abraço e até a próxima